Olá a todos, sejam bem-vindos ao Natural, aqui nós priorizamos a informação e é por isso que todos os dias temos novidades para você. Para não ficar de fora, convidamos você para se inscrever no nosso canal e divulgar os nossos vídeos nas suas redes sociais. Deus me livre, não beba mais que um copo por dia, o caju tira todas essas doenças. O caju é um fruto da região nordeste do Brasil, que é saboroso e rico em propriedades como vitaminas e minerais, podendo ser um grande aliado da saúde e da perda de peso. O fruto real do cajueiro é a castanha do caju, item repleto de compostos e benefícios para o organismo. O caju é rico em vitamina A, C, E e K, que potencializam as defesas do corpo. Por outro lado, também tem fósforo, ferro, sódio e potássio, composto que ajuda a manter funções importantes como a memória e a disposição. Além disso, há boa quantidade de vitamina do complexo B, as quais afilia na saúde neurológica. Veja agora os principais benefícios do caju para a saúde. Perda de peso O caju contém poucas calorias e ainda é uma fruta com baixo porcentual de gordura e estão ácidos gordos insaturados, semelhante à gordura contida no azeite, a qual é tida como funcional para o metabolismo. 3. Efeitos positivos no colesterol Esse benefício pode melhorar a qualidade de vida, além de reduzir a possibilidade de ocorrência de acidentes vasculares cerebrais, ataques cardíacos, auxiliando na saúde de seu coração e funcionamento adequado do sistema cardiovascular. 3. Prevenção de doenças do sangue A ação antioxidante é muito conveniente para quem deseja manter o funcionamento do organismo equilibrado, além de ajudar na alimentação de células, que não mais contribui com o comportamento saudável do corpo. 4. Ossos e dentes fortes Os minerais ainda se responsabilizam pela saúde dos dentes, gengivas e ossos. Os benefícios do caju também são garantidos pela porção de magnésio e cálcio contido na fruta. 5. Importante para o sistema nervoso O magnésio é um mineral muito importante para o controle sobre o sistema nervoso. Controlar a alimentação contribui com a saúde. 6. Controle do diabetes O controle do consumo de açúcar deve ser mantido, não só com diabéticos, mas principalmente para evitar essa condição, a qual leva à limitação alimentares e efeitos prejudiciais à saúde de modo geral. 7. Ajuda na prevenção do câncer Atualmente, a doença atinge inúmeras pessoas e sabemos que a melhor forma é a prevenção, é mantendo uma boa alimentação rica em nutrientes. Aprenda agora a receita de um delicioso e refrescante suco de caju, que trata todos esses benefícios. Ingredientes 2 unidades de caju maduro 2 xícaras de chá de água 4 colheres de sopa de açúcar demerara ou adoçante E 2 pedras de gelo Modo de preparo Retire as castanhas do caju e corte a fruta em cubos Em seguida, coloque o caju e a água no liquidificador e bata bem Passe na peneira, depois liquidifique o líquido peneirado com açúcar e gelo Sirva em seguida E se essa informação foi útil para você, convidamos você a se inscrever no nosso canal e compartilhar com sua família e seus amigos Música Música